Uma aldeia muito pequenina, com cerca de 1.500 habitantes, mas estes 1.500 habitantes trabalham todos juntos nestes 1.000 hectares para produzir 35 milhões de garrafas por ano. É muita coisa. Mas temos um bocadinho de segredo. 26 milhões são daquelas pequeninas no formarito. Mas também são garrafas com tapa à meta. Em que 90% da nossa produção é consumida no mercado nacional, como nós portugueses. Por isso estamos todos parabéns por vermos-nos um bocadinho. O que é contrário dos vinhos do Porto. O vinho do Porto é mais para exportação, o muscatel é mais para consumo nacional. É um produto feito por portugueses, mais direcionado ao mercado nacional. Portanto, hoje em dia, no centro da nossa aldeia, existe uma aldeia cooperativa. Uma aldeia muito recente. É em que todas as famílias daqui de Favaios trabalham todos juntos para produzir a uva e vendem esta uva à aldeia cooperativa para ter só um produto e para ter só um nome, que é o nome da aldeia Favaios. Mas antes de existir a aldeia cooperativa, o muscatel de Favaios nasce aqui. Nasce nesta quinta e nesta família. Esta família, quando começa a produzir muscatel há mais de 100 anos atrás, na altura aparecem mais 5 famílias. Eram 6 famílias, eu fazei o mesmo produto, com nomes diferentes. Aí havia sempre confusão, quem é que vendia mais, quem é que vendia menos. Então estas famílias juntaram-se com uma ideia de criar uma aldeia cooperativa. Só em 1952, 100 famílias uniram-se e criaram uma aldeia cooperativa. Em 1956, conseguiram fazer então a primeira vintima na aldeia cooperativa. A partir daí a cooperativa foi crescendo e atualmente a cooperativa pertence a 550 associados. Eu anteriormente disse que Favaios tinha 1000 hectares de área plantada. Estes 1000 hectares pertencem a 550 famílias. Trabalham todos juntos para ter então só o nome, que é o nome dela aí que vem nas nossas garrafas. Portanto, agora então, eu ia-vos pedir para virem comigo, porque eu quero-vos mostrar onde é que o Favaios nasceu. Os segredos então de fazer estes tipos de vinhos. Mas primeiro, não deixando aqui falar do vinho branco que acabaram de provar. Este vinho branco é um vinho também feito na nossa aldeia cooperativa. Neste caso, este vinho branco é vinificado com 70% de uva de Muscatel. E depois misturámos outros tipos de uvas brancas. No caso deste vinho, deixámos que a fermentação fosse até ao fim. Todos os açúcares naturais fossem transformados em álcool. Para fazer o Muscatel, nós temos que entrepomper a fermentação. Mas esses são os segredos que eu vos quero mostrar da outra parte. Pois senhor, estão prontos então? Depois também vamos provar o Muscatel. Venham comigo então.